Para quem tem alguma relação com música e gosta de cantar, o Centro Cultural está selecionando novos integrantes para grupos de canto. Eu estou aqui com o regente Marco Aurélio, que conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, Marco. Que grupos são esses? Bom dia. Então, nós estamos oferecendo aí, para quem tem interesse, oferecemos dois projetos. O primeiro é a Companhia Musical Schubert, que atinge um público a partir dos 14 anos. É um coral cênico, com foco em espetáculos e musicais. E nós também temos o projeto, o Coro Municipal de Marama, que já é um coral com adultos, né? E quem pode estar participando são pessoas acima dos 18 anos. Para quem se interessa aí, qual vai ser a forma de seleção e qual o prazo? Isso, bom, esse prazo, ele se estende aí então até na sexta-feira, dia 14. Os testes acontecem no dia 15, né? Sábado agora. Das 14 às 16 horas, para a Companhia Musical Schubert e para o Coral Municipal, das 16 às 18 horas, no Centro Cultural Schubert. Bom, os testes são simples, né? Com exceção do Coral Municipal, a Companhia Musical Schubert a gente pede que apresente pelo menos uma música, né? Então, é feita uma entrevista também com cada candidato, mas é bem tranquilo. E os ensaios são realizados quando? Isso, os dois projetos acontecem aos sábados. A Companhia Musical Schubert das 13h30 às 14h e o Coral Municipal das 14h às 18h. Muito obrigado, Marco. Só reforçando que a participação nos dois projetos é de forma gratuita. Kleber Gonçalves, para o PNoticias.